E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje fazendo o nosso canal Morgante Entrevista e hoje com o Shiran Alberto Nicoletti, hoje sexto dan, professor de educação física, proprietário da academia Oxygen Summer, acupunturista reikiano e mais um monte de coisa. Não dá nem para falar, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Tudo bom, Shiran? Beleza? E aí pessoal? Bom, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo contando a trajetória e a história do Shiran Alberto. Trajetória longa, né Shiran? São muitos anos aí. Muitos anos. Desde 1992, né? Desde março de 1992. É isso aí, Shiran. Conta para o pessoal como é que foi o teu começo no Morgante Jiu-Jitsu. Porque você não... Como é que você conheceu a matriz? Como é que foi? Bom, eu fazia educação física, era um curso técnico lá no Radial, aqui no caso de Santo Amaro. Em São Paulo, isso. Em São Paulo. Esse curso não existe mais, né? E na época eu conheci duas pessoas que eram da família praticamente do Shidoshi. Uma delas era o Ed, que era o primo do Shidoshi. Meu primo, é. E a namorada da época, né? Há muitos anos atrás, do Shidoshi. E eles faziam o curso juntamente comigo. Na mesma classe. Na mesma sala. Eu e a Débora na mesma sala e o Ed, que era o primo, era um outro ano, né? E a gente falava muito, né? Sobre coisas diversas, luta, tudo. E um dia eles me convidaram pra ir conhecer, né? E conhecer... Ver a academia, né? A academia e a modalidade, né? Pra poder... Mas lembrando, né? Já que você não morava perto, né? Não, eu morava bem distante. Porque uns 15... Era coisa de 30 minutos da onde é a matriz hoje. Isso aí, 15, 20 quilômetros dessa... Aí você foi, e aí? Eu fui, no primeiro dia que eu fui, eu já conheci algumas pessoas muito especiais pra mim até hoje, né? Entre elas é hoje o Xirra Demetrio, o Xirra Egli e conheci alguns outros senseis também, né? O Xirra Marcelo também, né? O Xirra Marcelo eu não conheci nesse dia. Eu fui conhecer ele bem depois, né? E nessa primeira aula que eu fui lá assistir, eu tive a oportunidade de fazer. E foi a primeira vez, foi o primeiro pau que eu tomei na vida. Foi do hoje Xirra Demetrio e do Xirra Egli. É, mas aí tem uma história aí. Você chegou lá falando que era do judô e treinou no São Paulo. E não foi? Eu era folgado, não tinha dito. Eu era folgado, era, era folgado. E eu cheguei falando que eu já treinava e queria conhecer e tudo mais. E foi quando eu tive a oportunidade de sentir o Morgane de Jiu-Jitsu entrando em minha vida de várias formas, né? Vários chutes na cabeça, vários chutes na coxa. Aquele jeito básico. Mas aí, Xirra, você voltou, né? Claro, porque você tá aqui até hoje. Você voltou e começou a treinar, né? E isso foi legal, porque você tinha esse elo da educação física, né? Do curso técnico. Vamos lembrar que não existiam os conselhos federais, né? Então as pessoas podiam se formar em educação física no ensino médio, né? Nessa época, né? E você fez esse curso, né? E depois você fez a faculdade. Agora, antes de você chegar na faculdade, você começou a treinar no Morgane, mas também começou a se interessar pelas outras coisas que tinham na academia, não é isso? Isso, exatamente. Após eu me formar nesse curso, eu já comecei como estagiário inicialmente na matriz, como professor de musculação. E lá eu fiquei durante alguns anos. Fiquei um ano sem fazer a faculdade por conta exatamente de me dedicar ao aprendizado, tanto da musculação, quanto tudo que tinha lá na matriz na época, né? E focava nessa parte de atendimento e tudo mais. Depois eu entrei na faculdade e a gente começou exatamente a sobrecarregar, né? Isso foi o quê? 93? Não, a faculdade... 93 foi a formação do curso técnico, né? E 95 foi quando eu entrei na faculdade. E aí que a gente começou a correria para a expansão do Morgane Jiu-Jitsu. Eu praticamente fui o último dos faixas pretas dessa primeira turma. Porque trabalhava na matriz, né? Porque eu dava aula de musculação na matriz. E essa iniciação dessa expansão foi difícil, porque nós tínhamos que visitar os lugares. A gente é tudo menor de idade ainda, né? A gente estava com 16 para 17 anos. Então a gente tinha dificuldade de falar, tinha dificuldade de chegar nos lugares. A gente tinha que fazer apresentações em lugares que vocês nem imaginam. É, então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque qual foi o primeiro lugar que você lembra que a gente se apresentou? Foi no Olympus Bar, né? O Olympus Bar. É, que era lá no Bracinho. Era um boteco. Isso. E a gente fez a apresentação de defesa pessoal no meio da boate. E depois que a gente fez a apresentação... Mas detalhe, não tinha ninguém para ver nós. É, então... Fomos lá, fizemos cinco apresentações. E não tinha ninguém. Não tinha zero pessoas para assistir a gente. E é engraçado que das últimas apresentações, né? Mas espera aí. Quem era o DJ que dava som nesse lugar? Adivinha. 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 Chiham Marcelo Barcelaro era o DJ. Marcelo, DJ Marcelinho. E nesse dia que a gente fez a apresentação, na última apresentação, depois que a gente estava recolhendo as coisas, deu uma briga no bar lá. Começou a... Era o que aí começou a entrar gente, né? Mas normalmente não era gente de boa ainda, né? É, aquele pessoal que já chega alterado num lugar desse, né? A gente sai uma briga doida lá. Eu sei que... Foi. E você também estava naquela apresentação do... Que a gente fez com o Angeri, que tinha desfile de Angeri. Foi no shopping, né? Foi já uma coisa mais... Mas é diferente, né? Mas cada apresentação... As mulheres desfilando de calcinha e sutiã, depois a apresentação de jiu-jitsu. Os caras tacavam até copo d'água na gente. Eu queria ver as mulheres peladas. A gente fez muita apresentação que acabou não dando como a gente esperava por conta dos lugares, né? Que a gente tinha que se apresentar. Mas tudo isso em pró de fazer o Morgan Chujitsu ser conhecido. A gente fez muita coisa. A gente fez uma apresentação no Ilha de Capri, que era uma danceteria que tinha na Anchieta. E essa apresentação que nós fizemos... No show do Molejão. No show do Molejão. E nós íamos entrar antes do Molejão. E eles colocaram a gente depois de uma hora e meia que o Molejão não tinha entrado. Três da manhã a gente foi se apresentar. E aí o que aconteceu? Quando a gente subiu no palco, o pessoal começou a tacar garrafa, tacar lata, porque eles estavam esperando o Molejão e os caras não foram. E os caras não vinham. Foi triste. Aí essa o Chiham Demetrio também estava. Estava. Aí a gente se apresentou em cima do cimento, porque não tinha tatame, no meio das caixas de som. Ela sofreu. A gente fez muita coisa para o nome do Morgan Chujitsu. Para hoje ter esse conforto que a gente tem no Morgan Chujitsu. Exatamente. Chiham, claro que depois a gente tem um vídeo aí muito icônico, que é de 94, eu acho. que aparece você lutando contra o pessoal. Na época o Sensei Denis, Adriano, Gunter, que foi o primeiro metropolitano, que na nossa mente era um metropolitano, porque a gente já tinha o Morgan Chujitsu na Avip, que era a antiga Craft, na Fit, que era ali no Ibirapuera, em São Paulo e na Nível A, se não me engano. Eram suas três academias e a Quito. A Quito, não. E lembrar que o Denis e o Adriano já eram moradores do interior. É, eles treinavam comigo na Craft. Na Craft, mas eles já eram pretos e eles já estavam se mudando para o interior. Exatamente. E esse vídeo aí que tem até no YouTube e tal, que mostra você lutando com esses caras que tinham mais de 120 quilos. Era muito massa. E você foi campeão, né? Porque o Morgan Chujitsu não tinha diferença de peso, não é isso? Não, isso era muito importante, porque assim, a grande qualidade era a gente treinar para lutar na adversidade. Então a gente sempre treinou visando exatamente as diferenças. Como você mais leve pode lutar com alguém mais pesado. E ganhar. E ganhar. A estratégia que você usava. Então isso nas competições era muito importante. A gente lutava sem categoria de peso e isso nunca foi um problema. Nem para mim, nem para o Chihann Egli, porque a gente sempre lutou buscando exatamente isso. Serem leves, mas usar a agilidade, a versatilidade, né? Então sempre era pau a pau. Exatamente. Aí a gente tem aí um divisor de águas. Eu sei que eu vou dar um salto grande, né? Porque de 94 a gente vai passar para 98. Mas porque a gente tem muita coisa para falar a partir daí, né? Em 98 a gente foi para o primeiro mundial, né? Mas esse mundial ele foi bem complicado para nós. Embora ele tenha sido, eu acho que foi um, se a gente citar cinco coisas mais especiais da história dos 27 agora de Morgane Jiu Jitsu, esse foi um dos cinco. Ainda foi, né? Mas a gente não tinha grana. Bom, conta para o pessoal como é que foi o mundial de 98 no seu prisma. A gente passou por várias dificuldades. A primeira delas foi treinar, né? E a gente... Sabia a regra. Depois do convite, né? A gente tinha necessidade de fazer o Morgane Jiu Jitsu ser conhecido. E o Jiu Jitsu recebeu um convite para a gente lutar numa federação de fora do país, onde a gente não sabia a regra. Nós, né? Quem estava treinando, ninguém sabia inglês. Então a gente começou a treinar no escuro totalmente, né? E quando realmente veio o convite, faltava coisa de... Três meses. Três meses para a viagem, né? Que era no Canadá. Que era no Canadá. E para mim ainda teve algumas coisas ainda mais complicadas, né? Que próximo da competição eu machuquei o dedo. Eu fraturei o meu dedo, o meu dedo anelar da mão esquerda. E eu não podia treinar, né? Mas eu tinha que fazer uma escolha. E esse campeonato era muito importante. Porque era a oportunidade que a gente tinha de fazer o nome do Morgane Jiu Jitsu ser conhecido internacionalmente. Então a gente teve que fazer uma escolha. E a escolha era tudo o que a gente podia fazer para fazer aquilo dar certo. E eu estava no ano de praticamente me formar na faculdade. Então foi muita coisa mesmo. Foi em setembro, né? Foi a viagem em setembro. 12 de setembro, se não me engano. A gente se juntou, a gente fazia rifa, a gente chamava amigo, a gente conversava com as pessoas para conseguir dinheiro. Para poder viajar, que para a gente era o problema maior naquele momento, né? Porque a vontade a gente tinha, estava faltando o processo, né? Mas sim, graças a Deus, tirando o fato da gente... Sem falar inglês direito. Sem falar inglês. A gente conseguiu viajar mesmo com as dificuldades. E lá também a gente encontrou um ambiente totalmente adversa. E aí quando a gente começava a conversar com as pessoas uma ou outra, daquele jeito, aquele inglês brasileiro, né? De você tentar se comunicar, isso na época, em 98, as pessoas perguntavam como é que a gente se locomovia. Porque eles achavam que a gente andava nas árvores, comia banana. Então para a gente foi muito difícil. Mas o bom foi o fato do que a gente conseguiu conquistar. A gente conseguiu abrir os olhos do mundo para o Morgan Jiu-Jitsu. Nessa competição, nós tínhamos cinco lutadores e nós trouxemos cinco medalhas. Três de ouro. Três de ouro. Então um lugar que a gente não conhecia a regra, né? A gente teve que assistir um vídeo numa fita cassete para entender a regra. Nós assistimos um vídeo de três minutos, um dia antes. E tivemos que voltar quase duas horas de ônibus, depois duas horas de ônibus de novo, para chegar de manhã. Chegamos lá, se não me engano, acho que estava menos cinco graus. E dentro do ginásio estava 35. É, porque era um ambiente climatizado, a gente passou mal. Eu desmaiei, eu desmaiei. Foi uma desgraceira. A gente teve que ficar longe do evento porque a gente acabou não sabendo chegar. A gente teve que ficar no albergue porque o pessoal ficou no hotel de luxo. Então foi um monte de coisa que aconteceu, mas tudo para que a gente pudesse... A gente fez tudo para que pudesse vencer essas adversidades e lutar. Então lembrando que nessa história eu ganhei como melhor técnico, pelo OLJ, que é o cara que treinou o Bruce Lee, o Hall da Fama da revista Black Belt e tal. E o Sheolberto ganhou como a melhor luta e melhor lutador e medalha de ouro. Obviamente na categoria dele de 69 quilos. Foi, foi isso. Foi 69. Bom, aí o Morgantiu Jitsu estourou, porque a gente voltou com títulos e tal, 3 medalhas de ouro, 2 de bronze e tal. E aí veio o Mundial de 2000. Só que aí você já estava dando aula fora da matriz. É, 2000 a gente já tinha uma quantidade de academias bem diferente do que estava a realidade 98. Quer dizer, em dois anos a expansão do Morgantiu Jitsu foi... Mas triplicou, triplicou. A gente conseguiu chegar já a alguns cantos diferentes. Em 2000 o campeonato em si foi mais difícil, mas a expansão do Morgantiu Jitsu... Mas você resolveu na Zona Norte, né? Foi, em São Paulo foi melhor. Foi quando eu passei a iniciar o trabalho na Zona Norte de São Paulo. As primeiras academias lá que tinham, era próxima à ponte da Casa Verde. Foi a primeira academia que a gente começou lá, com um aluno que era da Zona Sul, que mudou para Zona Norte. Abriu a academia. Com ajuda. E decidiu levar a gente. Foi onde começou a Zona Norte, foi próximo à ponte da Casa Verde, numa academiazinha chamada AFS. AFS, exatamente. E esse foi o início da Zona Norte, do treinamento na Zona Sul. Isso em 99, 2000, né? 2000, é. Aí, beleza. Fomos para a Inglaterra, em Leeds. Inglaterra. Para quem não sabe, é o lugar onde nasceu o Circo e Training. A Universidade de Leeds, lá foi onde nasceu o cara que criou o Circo e Training, né? Hoje é muito conhecido, né? No CrossFit e tal. Foi lá, a gente conseguiu conhecer esse lugar. Mas ali, o aperto já era menor, né? Foi mais fácil conseguir patrocinador e tal. Nós fomos com 32 pessoas e tal. Já foi bacana, né? Pegamos 36 medalhas, né? Foi, foi muito bom. Mas tentaram roubar a gente. É complicado, porque a gente sentiu a primeira vez um grupo tentando prejudicar a gente, né? Mas o campeonato em si, para o pessoal que foi, foi muito bom, né? Tanto que o resultado dizia tudo, né? E o medo do restante dos países, pelo fato dos resultados que a gente alcançou, né? Mas não ganhamos por equipe. Não ganhamos por equipe, mas isso, graças a muita coisa que aconteceu lá, inclusive, né? É, senão a gente já seria quatro vezes campeões do mundo. Exatamente. Aí, beleza. Em 2000, voltamos. O Morgan Chugito já estava conhecido, né? Porque a gente também estava aparecendo na TV, na mídia, aqui em São Paulo e no Brasil, né? E aí, em 2002, né? Nós fomos para a África do Sul. É, entre esse evento, entre o campeonato mundial da Inglaterra e da África do Sul, é onde tiveram a maior parte dos circuitos profissionais que vocês acompanham nos vídeos. Os vídeos, né? O Mauro Pinheiro, todos aqueles campeonatos. Que eram os eventos de ringue. De ringue e passavam na TV. Que hoje o X-Han está trazendo de volta, que é o X-Fight, né? Que é essa regra que não vale nada na cabeça, né? Deixa eu botar aqui para pegar o foco de novo aqui. Para pegar na... não valia nada na cabeça, né? E Tommy Lee Jones, né? É, exato. E a regra que os faixa preta treinavam para um combater com o outro sem categoria de faixa. Exatamente, exatamente. Foi realmente uma... E quando chegou em 2002 na África do Sul, foi o melhor campeonato para a galera, porque a gente viajou com o prazer de viajar. A gente já tinha uma equipe... Com nome. Com nome. Uma equipe bem treinada. Tanto que nós chegamos lá e foi muito bom para o Morgan. E o lugar também lá, né? Era muito legal, né? Campton Park. Lá é um lugar lindo. Lá seria... A África do Sul foi... É um país incrível. Foi um dos mundiais mais bacanas, né? E aí nós ganhamos por equipe. Aí em 2004 foi o apogeu do Morgan Tiojitsu, daquela geração, né? Que nós tínhamos o Mundial no Ibirapuera. E aí tinha lá 3 mil pessoas assistindo. Os países. Caramba, teve band de esportes filmando. E você ganhou de novo, mais uma vez. Graças a Deus. Você ganhou esse Mundial, né? 2006 foi o último. Foi na Argentina. Na Mar del Plá também foi bem bacana. Foi bem bacana. Foi um campeonato que a gente não teve problema com o lugar. O lugar é muito legal, né? O pessoal de lá atendeu a gente muito bem mesmo. Uma do Franco, nem se fala, né? Galera lá é firmeza demais, né? Franco é demais. E ganhamos o terceiro, terceira vez por equipe. E aí começaram os campeonatos mundiais do World Morgan Tiojitsu, né? Isso. E foi em 2010 o primeiro campeonato mundial de Morgan Tiojitsu, já na exclusividade. Círculo militar. Foi no Círculo militar. Foi um evento maravilhoso. Pra quem não sabe, o Círculo militar é do lado do Ibirapuera, lá em São Paulo, né? Foi a cena mais incrível que eu pude presenciar desde o início da minha jornada, que foi ver o ginásio, toda a quadra com atletas e crianças sentadas. Então, pra mim, foi a cena impactante que deixou a gente de boca aberta. É, mas o interessante é que, voltando aqui de 2010, entre 2004 e 2010, aconteceu o fato mais marcante da sua vida, né? Que foi o nascimento do Pedro, né? Do seu filho. Porém, isso aconteceu no ínterim, no meio de você estar indo pra... Vem pra cá, pra Recife. É, no processo... Em 2004, terminou o Mundial, você veio pra cá. É isso. No processo de expansão do Morgan Tiojitsu, né? Eu já vinha me preparando ao tempo. O conhecimento, o estudo. E a gente veio para Recife em 2014. Aliás, esse veio pra Recife. Vamos explicar como foi. Foi. Nós viemos de carro e a minha casa praticamente veio dentro do carro. Dentro do gol. E o tatame também, em cima do gol. Tatame, em cima do gol. E nós viemos... Três dias de viagem. Três dias de viagem. E no golzinho, o X2 não deixava eu dirigir. Não deixava eu só dormir. E, detalhe, chegando aqui, não tinha lugar pra alugar nada. Não tinha nada. A gente ficou no primeiro dia no hotel. Isso. A gente conseguiu alugar um apartamento... Por 30 dias. Por 30 dias. Que era o tempo que eu tinha. O X2 tinha aqui comigo. Toda a força que foi dada. Pra gente fechar os primeiros lugares que eu iria trabalhar. Mas vocês acham que fechou? Não, fechou. Demorou. Demorou um tempinho mesmo. A gente teve dificuldades no início. Pro pessoal que não nos conhecia. Pra quem não sabe, né, Xan? Não tinha dificuldade porque não tinha fiador. Porque o fiador precisava ser daqui. Não conseguia nem comprar a linha de celular. Não tinha nada. Tudo era difícil aqui. Foi complicado. E aí nós conseguimos fechar o primeiro... O primeiro início do Mogadinho Jiu-Jitsu. Como é que é o nome da academia? A academia Espaço Vital. Espaço Vital. Hoje a academia não existe mais, mas é bem próximo de onde nós abrimos a academia. A academia Oxigência. E esse foi o início aqui já em Setúbal, em Recife, que foi o meu início das aulas. Lembrando que você morava lá depois do Conjunto Pernambucano no Pina. Eu morava no Pina e tinha que vir até aqui. E que é mais ou menos uma distância de 10 quilômetros. 10 quilômetros, exatamente. E depois veio se instalar pra cá, né? Aí a gente começou as academias e foi começando expoente, né? A gente começava a fechar uma atrás da outra. Começou depois que a modalidade ainda pegou um nomezinho nos primeiros meses, que já ficou conhecida porque o pessoal gostava de trazer o amigo pra treinar. A gente já conseguiu, assim, nesse primeiro ano, já sair aí pra 5, 6 academias de morgante de ferramentos. Aí a gente teve o primeiro brasileiro, que aconteceu aqui, né? Foi em 2005, o primeiro campeonato brasileiro. Você vê, ora, em 2010 foi o mundial, porém, antes, olha só, 2005, 5 anos antes, a gente já teve na faculdade Guararapes, né? Que também é próximo aqui, né? A gente teve o primeiro brasileiro, que foi o brasileiro tímido. Foi o brasileiro inicial, né? O inicial, né? Mas foi o brasileiro bem comentado, o pessoal de São Paulo veio em peso daqui, mas praticamente... Veio o pessoal da Bahia, se não me engano, São Paulo e Pernambuco que tava. E Pernambuco, foram os três estados, né? É isso aí. Foi o primeiro. Aí 2000, depois a gente continuou com os campeonatos brasileiros, né? 2010 o primeiro mundial. Mundial. Mas aí o morgante e o jito já tinha um tamanho enorme, né? A gente já tinha, já era outra coisa, né? E daí pra diante, de 2010 até 2019, Pernambuco já tinha sediado três brasileiros. Foi, foi em 2015, foi o último, que foi o aniversário de 10 anos do morgante e o jito na... Exatamente. Aqui em Recife. Pernambuco já tinha ganhado aí, até hoje, já ganhou três brasileiros, não é isso? Três brasileiros. Três campeonatos brasileiros, virou um expoente de tudo. E aí você também abriu a sua academia, né? Então, gente, é uma história longa, né, de muito... E é interessante porque é a abdicar dos valores pessoais por ter o seu nome na eternidade, né? Não, exatamente. É assim, as escolhas que a gente faz determinam quem a gente vai ser ou quem as pessoas vão pensar a gente o resto da vida. A minha primeira, o meu primeiro reinício foi quando eu decidi ir pro Mundial, porque eu tive que abrir mão de praticamente... Não perdi a faculdade. Não, e de dinheiro, né? E abrir muito dinheiro. E pra poder ir pro Mundial. A segunda, o segundo reinício foi quando viemos pra Recife, quando eu vim morar aqui em Recife com a minha família. Porque eu tive que largar tudo que eu tinha, todo o nome, todas as academias que eu já coordenava a Zona Norte... Pra vir pra cá. Pra vir pra cá e começar tudo do zero, né? E a outra foi exatamente quando a gente iniciou todo o trabalho com a academia, porque a gente teve que deixar um monte de lugar que dá aula pra começar a se concentrar num garçom. Então, essas dificuldades, que a gente chama de dificuldade quando tá passando, né? E depois vira sucesso, é quando a gente escolhe uma coisa por um bem maior. Não simplesmente pensando em si. É sempre pensar no que é bom, lógico, que vai te ajudar sim, mas no que é algo que você pode fazer pros outros também se beneficiar, entendeu? É, e isso aí, Xan, lembrar que hoje você, o Xan, ele é casado com a sensei Márcia, ele trouxe a mãe, né? A sensei Elza pra cá, e tem a Laurinha também, que é faixa marrom, né? O Pedro, que é faixa preta, e mora hoje próximo da própria academia, né? E acho que não existe conquista maior do que você ter a família próximo do teu trabalho, né? De ter esse convívio diário, né? De outurno, né? Com a família, né? E agora, Xan, explicar um pouquinho pras pessoas, que eu acho que, como a gente falou lá com o Xan e o Marcelo, um pouco do como funciona, e tem muita gente que tem muito ciúme, né? Que fala assim, pô, mas os mestres têm um lugar de destaque, mas é contando essa história que as pessoas veem, os perrengues que a gente passou, né? Porque isso aqui não é nem 1% dos perrengues que a gente já passou, né? Porque não cabe, né? No vídeo, né? É só entender da seguinte forma, nós iniciamos 26 anos atrás, e cada dia era um dia novo, né? Eu acho que, eu não lembro um dia que... 26 não, eu vou pra 27, falta 5 dias! Tá chegando, tá chegando. Eu não lembro um dia que a gente, então, tenha trabalhado em pró do Morgan Tsurjits. Então, cada apresentação, cada aula, cada lugar novo que você vai, cada visita na academia pra fechar um lugar novo, cada professor novo que você forma, é só aquele negócio, né? O semestre, né? O que representa semestre? É você saber que você já fez algo o suficiente pra seu nome ter entrado na história do Morgan Tsurjits. Então, e aí a gente abre aquela discussão, né? Do que... não existe tipo Morgan, né? É, não existe. Morgan Tsurjits é aquele que treina, se dedica, segue as regras e segue o Shidoshi Ricardo Morgan. Porque se não tiver fazendo Morgan Tsurjits, não é Morgan Tsurjits. Porque o cidadão, ele vem, treina aqui, e aí ele, beleza. Todo mundo tem direito de discordar e não concordar com a gente. Isso aí, nós vemos uma democracia, né? Exatamente. Agora, o problema é você pegar toda a estrutura, falar mal, usar toda a sua estrutura que a gente tem, e copiar a mesma estrutura e achar que aquilo ali é uma outra coisa. Quer dizer, primeiro que você não engana ninguém, né? E segundo que... Você tem duas... Você não tem opinião própria? Você não tem ideias? Veja, tudo que foi formado no Morgan Tsurjits, da parte técnica, a escrituração dos golpes, a formação das sequências pedagógicas, tudo foi feito desde o início. Tintim por tintim. Do zero. Do zero. Do zero. Um cara que pega a estrutura pronta e quer fazer, quer usar a estrutura para poder se aproveitar, nada mais é do que... O oportunista. É o oportunista. Alguém que está fazendo de novo as coisas da forma errada, né? Se você quer fazer algo, faça novo, cria novo. Claro, bota um outro nome lá e começa do zero. É, isso. Mostre-nos que você é capaz. Isso acaba sendo uma vergonha para o Brasil, que muitas pessoas são dessa forma, né? É. Com tudo, não é só com isso, mas isso mexe com a gente porque a gente sabe o quanto foi difícil de fazer cada coisa para gente desse tipo fazer isso. Então, para a gente incomoda mesmo, incomoda porque a gente fez muito para isso dar certo. É, e o objetivo dessa série aqui é vocês ouvirem a história, né? O conto, vocês ouvirem da boca de quem criou, né? Da boca de quem fez muito. E aí a gente não está falando mais só, né, Echa, do Morgan Jiu-Jitsu. A gente está falando de construir a arte marcial. Hoje, se vocês veem pessoal de outras lutas falando os, é porque eles se inspiraram na gente. Hoje, se vocês veem arte marcial em academia, é porque eles se inspiraram na gente. Acho que a gente tem que dar o crédito para quem merece. E isso é um crédito nosso, né? Hoje você vê todo mundo falando os, os, até arte marcial que não é japonesa, todo mundo fala os. Mas por quê? Porque nós instituímos isso no Brasil. Fomos nós que começamos isso. A mesma coisa antigamente não existia academia, arte marcial com lutas. É, em academia, não era ninguém. Você ia lá vender, o cara falava, você está louco? Vou pôr arte marcial aqui. É, os dois de academia tinham preconceito. E fomos nós que instituímos isso. Ah, mas eu coloquei uma primeiro. O cara, você colocou uma. Nós criamos a franquia. Então, o crédito tem que ser dado. A 27 anos atrás, o mercado era totalmente diferente. E um cara que nem esse aqui, que fez a diferença na história da arte, no curso da história da arte marcial no Brasil. Então, tem que respeitar. Ah, eu sei que isso aí gera uma série de pessoas que criam uma inveja muito grande, no sentido de querer, de querer ser o que não é, mas isso é normal. E aí entra aquele negócio, falar de mim, comentar o que eu faço, é muito fácil. Seu difícil é ser, é fazer. Quem quer tirar seu kimono no ombro e começar a sua vida do zero para fazer algo? Tirar sua família de casa, nenê de copo que nem você fez. Ralar, então assim, é muito fácil você pegar alguma coisa que tem lá, você copiar e falar que é seu. É mentira. Então, mentira, viver na mentira, mentira tem perna curta. Então, isso é complicado. Você produzir, construir um estado, como foi feito aqui em Pernambuco, hoje o tamanho que Pernambuco tem, é ralação, pessoal. É, a gente está vindo fazer o exame, a gente faz. Agreste, Zona da Mata, Praia e Capital. Olha só, isso em quantos anos? Com quantos anos você veio para a HDI? 2004. Olha a ralação que é. 16 anos hoje aqui. Não é fácil, gente. Você construir um nome não é do dia para a noite, não. Você ser respeitado no meio que você trabalha. E aí você vê o cidadão copiando a gente e continua no emprego dele. Vai lá, filhão, larga teu emprego e começa do zero, que nem nós. Cale nossa boca. Não, e a gente não ligou para nenhuma federação para ganhar faixa. Quero ver, né? O pessoal acha fácil, né? Liga, faz um contato na internet, faz uma ligação para fulano de tal, paga uma taxa e ganha faixa preta, né? Então, não é por aí que funciona. Tem que ralar, tem que competir, né? Competição na internet, o vídeo lá para você ver lutando, a construção da luta, a construção da competição. Não é fácil, não, né? E só explicando, claro que não é o foco desse vídeo, mas explicando, gente, nós não temos nada contra ninguém. O que nós temos contra é só as pessoas copiarem. Se você fizer alguma coisa sua lá com o teu nome lá, coloca lá, sei lá, luta dos malucos lá, sei lá, bota um nome lá. Cara, ninguém vai se opor a nada, só não copie. Faça o seu. É, faz o seu, cara. Ninguém vai brigar com você porque você faz as coisas suas, mas ganha o crédito pelo que você faz, não ganha o crédito em cima dos outros. Aí não vem com aquele discurso lá, né? Como é que é? Eu paguei, eu mereci, foi o conhecimento que eu adquiri. Cara, foi o conhecimento que você adquiriu, mas você foi lá e traiu. As coisas passam na vida, só quem é sério, quem persiste é quem consegue vencer. E você não vai concordar com tudo em lugar nenhum. É, o Chirro Alberto, todos os outros mestres, a gente discorda um monte de coisa. Mas não é porque você discorda que simplesmente você vai cair fora. Todo mundo aqui está em prol de um benefício maior, que é o morgão de jiu-jitsu. É, o CD original sempre é o CD original. É, exatamente. A cópia é uma cópia. É, que é negócio. É isso aí, Chirro, é só explicar, né? Para finalizar, você virou mestre aqui em Recife, né? Foi no ano de... Não, a cerimônia de mestre, quando eu recebi a faixa de jiu-jitsu, foi perto do Mundial. Em 2010, né? Ah, não, foi em 2009. Foi em 2009, porque foi um ano antes. Isso. Em 2015, foi quando eu recebi o C estudante. Então, gente, ó, de 2009 até 2015, foram seis anos para pegar o C estudante. Não pegou no bingo. É, e olha a preparação, né? Porque foi feito uma coisa diferenciada, que eu me testei, eu fiz um teste para me provar, não só... Aliás, eu e ele fizemos a 100 lutas. A 100 lutas. O Chirro quebrou o dedo no meio das 100 lutas, né? A gente foi lá, consegui pôr no lugar, ele continuou. Então, além, tinha até esquecido esse detalhe, né? Um dos poucos homens no mundo, né? Eu e ele que fizemos a 100 lutas. Nós nos provamos para mostrar, eu, claro, numa situação diferente, como eu não tinha feito o exame de preta, houve um questionamento, as pessoas... É, mas o cara é mestre, não fez o exame? Beleza, então eu vou fazer o exame dos exames. Eu vou me submeter para que as pessoas me respeitem como mestre. Fiz e consegui, mas isso foi em 2000 e Guaraná de Golha, né? Acho que em 1900 e Guaraná de Golha. E depois ele, aqui já em Recife, fez também, né? Foi bem bacana, né? Foi muito legal. Então, gente, vocês estão falando, estão vendo aqui a história viva do Morgan Chiu-Jitsu, mas mais do que o Morgan Chiu-Jitsu, vocês estão vendo a história viva da arte marcial. Por isso que eu tenho o maior orgulho de ter o Chiu-Jitsu como minha família, eu tenho o maior orgulho de ter ele como um filho meu, porque eu sei do quanto nós, não só nós dois, né, Chiu, mas como um grupo que começou do nada, de uma garagem, conseguiu conquistar um nome internacional de respeito em todo lugar. Tem muita gente que fica falando assim, ah, mas determinada modalidade é maior que vocês. Cara, é maior, mas é maior em quê? Será que eles têm controle? Porque ser grande é uma coisa, ser grande e ter controle de todo mundo é outra. Agora, no Morgan Chiu-Jitsu, a gente sabe o nome de todo mundo que treina. E o objetivo nunca foi ser simplesmente grande por ser grande, né? Esse não foi o objetivo nunca. E vou dizer, os mestres que estão mestres hoje, os da primeira turma e os da segunda turma, eles se igualam em relação à ralação. Exatamente. O tempo que ralaram, o que fizeram, cada um com suas... Sacrifício pessoal. Sacrifício pessoal, conquista pessoal, cada um tem os seus. Cada um batalhou e fez a transformação da sua vida de uma forma diferente. Então, assim, todos que estão hoje cuidando da gerência do Morgan Chiu-Jitsu, não só, também os diretores. Seus estados. Cada um deles tem suas conquistas. E tem todos serem respeitados. Porque um dia, né, a gente está ainda novo, né? Mais um dia, vai ficar só a história. E os próximos que vão chegar, vão chegar para fazer melhor que nós. Mas sempre se baseando no que nós deixamos como legado. E isso não é o tamanho. É o respeito, a disciplina, a ética. Sabe? Ética é uma coisa que muita gente não sabe mais o que é. O respeito, né? A fidelidade. A fidelidade é uma coisa muito importante para a arte marcial. E é essa que molda mais a construção do caráter dos alunos. Então, o cara acha que ele pode fazer a arte marcial que ele quer, porque ele viu na televisão. Olha aí. É só ver. Qualquer lugar que você treina várias modalidades, você não tem um aluno. Você tem só um lutador. Exatamente. O cara não tem uma construção do conhecimento, ele não tem filosofia. Ele não leva aquilo para a vida dele, não. E aí você não tem aderência com o aluno. Porque o aluno treina um monte de outra coisa. Você não sabe o que é fidelidade. Você não sabe o que é o que. O cara é só um esportista. Ele só é... Você só é um cheeseburger. É. E isso não é o objetivo da arte marcial. A arte marcial é a construção da família. E a construção do caráter e da moral, né? Do caráter e da moral. Essa é a grande diferença. É isso aí, gente. Bom, quero agradecer ao Chiham. Está aqui hoje fazendo esse documentário, que isso aqui vai ficar para sempre. Quando a gente não estiver mais aqui, esse vídeo já vai estar bem velhinho. Mas vocês vão estar ouvindo a gente aí sempre. falando sobre a história e a trajetória do Morgan Chiu Jitsu. Beleza? Valeu, Chiham. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Valeu.